Meu nome é Gersi, hoje eu agradeço a Deus por estar vivo. Eu cheguei aqui pela medicina e eu já não tinha mais cura. Hoje eu faço duas químicas, um suplemento ao Minilife, hoje não tinha mais osso. Hoje já estou até levantando, porque eu não podia levantar de pé. Hoje já estou aqui para glorificar o meu Deus maravilhoso, que também nos ajudou muito e está nos ajudando. E hoje eu agradeço a todos os que acompanharam o Minilife, o Pai Make, Nova 15, o uso do Alcemic, Estar Bem, Quênia, Pamp, Muita Ué, Magnus também. Todos os produtos quase do Minilife eu uso. Graças a Deus.